Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, o primeiro vídeo de 2021. O vídeo de hoje a gente vai aprender a como alcançar as metas. Não é somente escrever as metas, é como a gente vai chegar lá no final de 2021 e vai ter conseguido alcançar as metas de uma vez por todas. Não sei você, mas eu em 2020 paralisei. Eu falo que teve duas pessoas em 2020, as que tiraram do papel e conseguiram um sucesso absurdo ou as que travaram, que foi o meu caso. Eu fiquei paralisada com tudo que estava acontecendo, era muita coisa. Então, assim, muitos dos meus planos eu não consegui tirar do papel, eu não consegui ir pra frente, eu fiquei desmotivada, eu fiquei perdida. E enfim, eu já estou preparando a minha mente pra que esse ano seja diferente. E vai ser, porque eu vou seguir todos os passos que eu vou contar aqui pra vocês agora. Antes de tudo, você vai precisar de um papel e uma caneta pra acompanhar esse vídeo, porque a gente vai fazer agora, já vai... Eu vou falando, vocês já vão anotando aí pra coisa ficar real. Então, já pega um papel e uma caneta. Quer fazer um 2021 incrível? Então vem comigo. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é sentar e pensar o que eu realmente quero pra mim em 2020. Em vários quesitos, profissional, pessoal, saúde, sabe? Vários âmbitos no relacionamento, quais metas você quer financeiro, o que você quer em cada pedacinho da sua vida. Vai lá e anota, agora, escreve aí no papelzinho. O que você quer em cada pedacinho da sua vida. Feito isso, você vai fazer divisões. Você vai pegar, vamos por assim, a minha meta é emagrecer 10 quilos esse ano. Ok. Mas se você só deixar escrito quero emagrecer 10 quilos, é muito vago, entendeu? Ou eu quero juntar 100 mil reais esse ano. É muito vago. Como que você vai conseguir fazer isso? Qual que é a jogada que a gente já vai dar no começo? A gente vai dividir isso por etapas. A gente vai ter a meta a longo prazo e a meta a curto prazo. Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos esse ano, até final do ano. Então, vamos botar aí 1 quilo por mês. Claro, e vai ser 12 quilos, mas vamos botar aí 1 quilo por mês pra arredondar as contas aí, que eu não sou muito boa de matemática. Então, é exatamente isso que você vai fazer. A meta de curto prazo é, em um mês, emagrecer 1 quilo. Porque se todo mês você fica pensando, eu preciso emagrecer 10. Eu preciso emagrecer 10. 10. Parece que aquilo é muito grande, parece que aquilo é muito difícil. Se você quer juntar, sei lá, 10 mil reais, me dizer, é muito difícil. Como que eu vou conseguir juntar 10 mil? Eu quero juntar, mas eu não sei por onde começar. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir isso nos 12 meses do ano. Tudo o que você quiser. Ou, por exemplo, eu quero melhorar meu relacionamento com meu marido. Aí você coloca, assim, todo mês fazer alguma coisa diferente. No primeiro mês, você vai elogiar mais a pessoa. Você vai pegar o hábito de elogiar. No segundo mês, você vai agradecer. Agradecer mais pela presença, pelas coisas que ela faz. Então, você vai pegando todo mês alguma coisinha que vai fortalecer o teu relacionamento. De pouquinho em pouquinho. Porque nem o relacionamento do nada muda, né? Você anotou aí o que você quer. Para o seu financeiro, para a sua saúde, para o seu profissional, para o seu pessoal. Então, agora, você faz metas de curto prazo. Mês a mês, o que você quer fazer, o que você precisa fazer, para que chegue dezembro e você consiga realizar aquilo, consiga ter chego na sua meta grande, a meta oficial. Então, já vai fazendo aí no seu papel. Número 2 é mais ou menos o que eu já falei. Eu dei uma adiantada aí no assunto. Mas é porque um tem muito a ver com o outro. No número 2, no passo número 2, você vai olhar as suas metas e pensar o que eu preciso para alcançar essa meta. Que é o que eu falei. Se você quer melhorar o seu relacionamento, você tem que colocar pequenas coisas que vão dar mais vida no seu relacionamento, ser mais espontâneo, tirar mais tempo para ficar com o seu parceiro. No financeiro, você vai juntar dinheiro, você vai economizar em comida. Você vai pensar uma estratégia de como você vai chegar lá em dezembro e vai ter feito o que você precisava fazer. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo real aqui. Eu quero emagrecer 8 quilos até o final do ano. Porque lá na quarentena eu engordei. Engordei 8 quilos. Vocês têm noção em um ano? É muito. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá em dezembro com 8 quilos a menos? Primeiro, preciso me inscrever na academia. Então, foi isso que eu fiz. Esse mês já estou na academia. Falar como é nutricionista. Já falei que é nutricionista, já estou com a dieta. Então, anota o que você precisa fazer. Porque para emagrecer, eu preciso ter uma alimentação saudável e preciso fazer exercício. Eu já tomei uma atitude e já tracei o que eu quero fazer. Então, eu sei que para eu conseguir emagrecer, chegar os meus 8 quilos a menos, no final do ano, eu preciso de exercício físico e uma alimentação balanceada. Fui nutricionista online e estou fazendo academia. Então, você fez as metas grandes e as metas pequenas e você está pensando em como que você vai chegar lá. Esse é o passo dois. Outro exemplo é o financeiro. Você quer, sei lá, economizar 10 mil reais esse ano porque eu quero viajar e eu quero juntar 10 mil reais para viajar em 2022, por exemplo. Então, você vai juntar, economizar 500 reais por mês. É uma obrigação você fazer isso. Se você não fizer, você sabe que você vai chegar lá final do ano e você não vai ter alcançado suas metas. Então, é muito legal essa mini meta, essa meta de curto prazo porque você todo mês consegue saber se você está um passo a mais um passo a menos de chegar ao seu sonho. Porque a sua meta é um sonho. Eu sonho de estar mais magra, o meu sonho de juntar dinheiro, eu tenho vários projetos a longo prazo, né? E é meu sonho aquilo, chegar lá. Então, se eu não faço, se eu não cumpro, se eu não economizo ou se eu como demais, eu estou dando um passo a menos, né, para o meu sonho. Então, bora focar, porque, ó, são os nossos sonhos que estão em jogo. Número 3 é você anotou o longo prazo, o que você precisa fazer em curto prazo e agora você vai anotar o horário, o dia e a hora que você vai fazer essas coisas. Por exemplo, a academia. Ok, eu quero emagrecer, preciso fazer academia, vou fazer academia cinco vezes por semana para eu conseguir perder um quilo para no final do ano conseguir perder os meus oito quilos. E que horas que eu vou? É um compromisso isso. Então, eu já anotei que eu vou de segunda a sexta às nove horas da manhã na academia. E é isso. Então, você vai anotar tudo. Eu quero economizar 500 reais por mês. Essa é a sua meta de curto prazo. Então, o que eu vou fazer para economizar esses 500 reais por mês? eu vou deixar de sair? Vou deixar... Sair não, né? Mas deixar de sair tanto? Deixar de pedir tanta comida fora? Deixar de comprar tanta roupa? Sabe? Então, assim, é bem específico esse número três. Tudo o que você quer tem que ser, assim, muito, muito específico. Você tem que saber exatamente o que você vai fazer. E, de preferência, marcar a hora, agendar e saber que, tipo, eu só vou sair para comer uma vez por semana. Fora, só. É assim que eu vou conseguir economizar 500 reais. Porque se eu sair três vezes por semana, eu vou gastar cada saída de 100 reais. Então, se eu sair uma vez por semana, que já está ok, eu vou economizar. Então, agora é hora de você anotar ali exatamente bem enxugado o que você vai fazer no seu dia a dia. No seu dia a dia, que vai fazer com que você alcance seu objetivo no final do ano. vocês estão conseguindo entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Então, se eu tiver alguma dúvida e eu ficar um pouco confusa aí para vocês, vocês deixem aqui embaixo que eu respondo. Dica número 4, passo número 4, é não coloque muitas metas. Tipo, 20 metas, 10 metas. Senão, você vai ficar, meu Deus, não sei por onde começar. É muita coisa. Você vai exigir muito de você e você vai acabar não fazendo nenhuma e você vai ficar frustrado. Então, eu sugiro que você pegue uma meta em cada âmbito da sua vida e no máximo 5. No máximo 5. O número 5 é muito, muito importante. Muito, muito. Eu acho que é uma das mais importantes porque sem ela você não vai pra frente. Você vai chegar no segundo mês e você vai existir. Que é acreditar que você consegue, que você pode, que você tem capacidade de fazer tudo que você quer. Por exemplo, eu quero emagrecer 8 quilos. Eu quero, mas eu, no fundo, acho que eu não tenho essa capacidade. Eu não vou emagrecer nunca 8 quilos. Mesmo eu traçando o planejamento perfeito. Então, você tem que sentar, olhar pra aquelas metas e falar, eu mereço. Isso, eu mereço estar bonita, eu mereço estar com, ter dinheiro, eu mereço viajar, eu mereço qualquer coisa que você quiser, botar um silicone, eu mereço, sei lá, trocar de carro, final do ano, eu mereço, enfim. Você tem que acreditar que você consegue, que você é merecedor daquilo. Esse é um dos passos mais importantes. Você realmente acreditar que você consegue, e você consegue, é só você querer e você planejar bem. Planejamento incrível, com força de vontade, nem força de vontade, tá? Porque eu acho que vai ter dias que eu vou querer comer, vai ter dias que eu vou querer gastar, então nem todo dia eu vou estar super motivada, mas eu vou estar ali com os meus objetivos claros na minha cabeça e eu vou saber que eu posso, que eu mereço, então isso vai me ajudar. Então nem força de vontade, é mesmo a sua mente trabalhando junto contigo, te ajudando e acreditando. Você tem que fazer o seu cérebro acreditar, porque se você não acredita, se você fica falando ah, eu quero perder 8 quilos e daí no seu dia a dia você fica ah, mas eu, eu sou, eu não dou conta, eu sou muito preguiçosa, não consigo ir essa academia sem preguiça, porque eu gosto de comer, o que eu posso fazer? Porque comer é bom, porque comer é tudo, porque se eu ficar sem comer aquele lanche, eu vou morrer, vou passar, né, sei lá. As coisas que a gente fala, né, e o nosso cérebro tá processando tudo isso, então ele já fica assim, nossa, por que que eu vou emagrecer essa pessoa se ela não quer? Por que que eu vou deixar de, deixar o prazer dela de comprar roupa? Se é o que ela gosta de fazer. Nossa mente tá sempre trabalhando pro mais confortável, pra sobrevivência, tá? Então a gente tem que ir um pouquinho contra o nosso cérebro e nosso primitivo, digamos assim, pelo que a gente quer. Então é isso. Chega de enrolação nesse item aí. Acredita que você consegue. Que você quiser. Se você quiser juntar um milhão, eu acredito que você consiga. Claro, não só juntar, né, mas produzir também. Mas essa é outra coisa que a gente conversa outro dia. Número seis é também muito importante, porque aí você consegue ver como é que tá sendo sua evolução, que é anotar e planejar. Eu gosto muito de ter um caderno, uma agenda, que eu vou anotando as coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, né, o meu objetivo de ir na academia é cinco vezes por semana. Eu anoto lá todo dia que eu tenho que ir na academia e anoto, reservo aquele horário pra fazer isso. Porque eu acho que quando você anota, você tem um... nem que seja no celular, no Google Agenda, aonde você quiser, na geladeira, calendário mensal, mas anota as coisas que você precisa fazer. Porque vai passando o dia, os dias, a gente vai esquecendo um pouquinho dos nossos objetivos, a gente vai se envolvendo com outras coisas na nossa vida. Se você anota e você fica vendo o que você precisa fazer, você não esquece. Às vezes, vamos supor um relacionamento, eu quero melhorar meu relacionamento com meu marido. Vai passando os dias e a gente acaba esquecendo e entra tudo na mesma e, né, acaba caindo na rotina de novo. então você anota ali que todos os dias você quer fazer um elogio para o seu parceiro. Ou você vai tirar um dia por semana para ter um jantar romântico, né, com o seu parceiro. Então, você anota, você reserva aquele horário para isso. Isso é muito importante porque senão você acaba caindo no esquecimento, você acaba deixando as coisas para depois, você acaba procrastinando, esquecendo, deixando para lá, entrando na rotina e não é isso que a gente quer. A gente quer você focado. Então, anota, tenha um caderno, um calendário mensal na sua geladeira que você vai olhar todos os dias ou no seu celular, mas anota e reserve aquele horário para você cumprir os seus objetivos todos os dias. Número 6 tem muito a ver com o que eu falei que é persistir, ter consistência e paciência. O que é isso? Bom, persistência, a gente tem que estar ali todos os dias alimentando as nossas metas. Então, todos os dias eu tenho que ir na academia, todos os dias eu tenho que, né, dos dias que eu propus aí, todos os dias eu tenho que comer saudável. Claro que vai ter um dia ou outro que vai acontecer alguma coisa que você vai estar doente ou que você vai precisar pegar seu filho na escola, não vai dar tempo, óbvio que vai ter e tudo bem se na maioria do tempo você está fazendo o correto. Você tem que persistir na economia, enfim, no profissional, se você quer estudar mais, se você está afim de estudar, você tem um curso para fazer, então não deixa de lado, persiste e a consistência também é muito importante de você estar ali constantemente todos os dias alimentando aí suas metas seu objetivo para que você chegue no final do ano e esteja com as compidas. E paciência também, paciência com você, porque nem tudo vai mudar do dia para a noite, talvez no primeiro mês eu não consiga perder aquele um quilo que eu queria e já desista. Ah, porque eu estou fazendo tudo certo, meu Deus, me arrabando. Paciência, porque nem tudo muda do dia para a noite. Ou se você quer ter um alimentação saudável e você acaba errando um dia, comendo besteira e já larga tudo porque não é para mim. Paciência, você está aprendendo a ser desse jeito. Ou você acaba brigando com seu marido e você estava querendo fazer o contrário e já larga a mão, você estava querendo melhorar o relacionamento. Foi uma vez, foi uma briga, retorna, se acalma e volta. Foco, foco, foco. Eu tenho certeza que se você persistir, ficar consistente, ter paciência, você vai chegar lá. E por último, eu tenho uma dica extra que eu acho que é muito, muito importante, que é agradecer. Eu acredito que quanto mais a gente agradece e se sente grato, mais afortunados a gente é. Então, eu acho que a gente tem que agradecer por estar saudável, por poder alcançar as nossas metas, por ter a capacidade, por estar desenvolvendo habilidades novas de atualidade na academia. Eu estou criando uma habilidade nova que é ir na academia, porque eu nunca fui uma pessoa que ia todos os dias na academia e sequer ir, né? Vamos ser sinceros que faz muito tempo que eu não vou numa academia e eu estou indo todos os dias, porque me propus a isso, meu objetivo está muito claro, porque eu estou cansada de falar que eu vou fazer alguma coisa e não faço e deixo de lado, entendeu? Então, você tem que ter muito claro o que você quer, tem que querer do fundo do coração. Eu tenho certeza que você traçar todas essas metas com todos esses passos que eu dei e no final agradecer pelo que você já tem e pelos pequenos passos que você está dando, tudo vai se encaminhar, as coisas vão dando certo e você vai ficar assim, abismado, tanto que tua vida vai mudar depois de você realizar o que você queria. Não é má... Parece mágica, mas não é mágica. É só tua... É tua capacidade, sabe? Deus criou a gente para ser abundante, para a gente ser próspero. Então, está ali guardadinho dentro do teu coração toda a tua capacidade. Só que a gente deixa de lado, a gente esquece que a gente tem esse poder, a gente... Não sei o que acontece. A gente esquece o poder que a gente tem e acaba deixando nossa vida passar sem ter feito tudo o que a gente queria fazer. Então, não deixa para depois, não deixa para amanhã, não deixa para daqui duas horas, vai lá, senta, faz tudo o que eu falei, escreve, você já está aí escrevendo, né, algumas partes, mas faz com calma, pensa bem dos objetivos, volta o vídeo se você precisar, vê tudo de novo e eu tenho certeza que seu 2021 vai ser inesquecível, vai ser incrível. Então é isso, um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que 2021 seja um ano maravilhoso e vai ser porque você vai fazer ele ser. E já vou pedir para vocês aí para deixar o seu like, se inscreve no canal antes de qualquer coisa, manda um vídeo para os seus amigos, para todo mundo aí se está melhorando seu 2021, se está criando metas, se está saindo do lugar, mudar de emprego, sei lá, já compartilha com as pessoas que você ama, que você sabe que tem capacidade, que tem tudo para conseguir criar um 2021 maravilhoso. Então, manda esse vídeo aí para ela que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem e sorvente de muitas pessoas. É isso, vou parar de rolar. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!